Bom dia, bom dia pra todo mundo, faça um joinha se você está me ouvindo bem, beleza, show. Gente, minha internet tá oscilando aqui, tá chovendo pra caramba, então qualquer coisa vocês escrevam no chat ou escreve no meu WhatsApp caso trave, caso aconteça alguma coisa, tá? Mas vamos lá, vamos dar início então ao nosso treinamento, a nossa apresentação, vocês conseguem ver meus slides aí também, estão vendo a marca da Nexus aí, legal, show. Então pra você que tá aqui, sejam muito bem-vindos, você está numa apresentação do sistema de desenvolvimento pessoal Nexus, meu nome é Francisco Sousa, hoje dia 20 de janeiro de 2024, atualmente eu estou como Royal Black Diamond da Lucy Lucy e vou fazer pra vocês hoje, talvez o treinamento mais importante do nosso negócio, né? Talvez o negócio, o momento mais importante, que é o treinamento de oito passos. Esse e mais treinamentos você encontra dentro do nosso sistema de desenvolvimento pessoal Nexus, que a gente apelidou de Nexus Flix, os nossos vídeos que ficam lá no nosso canal do YouTube, 100% gratuito. Também tem o podcast, tá chegando mais atualizações agora, e como eu falei, esse é um treinamento chamado de oito passos. E quando a gente fala de treinamento de oito passos, tem pessoas que às vezes, elas cometem um grande erro. E qual é o erro que essas pessoas cometem? Elas menosprezam o básico. Elas acham que elas não precisam saber aquilo que é o básico. As pessoas, elas querem ser excelentes sem ainda dominar o básico. E os oito passos, eles são o básico que você precisa saber pra ter sucesso nesse negócio de marketing, de relacionamento. E você nunca, grava essa informação, você nunca terá resultados excelentes se você não dominar o básico. É como se fosse uma escada, você não vai chegar no topo se você não pisar no degrau anterior. Você precisa dominar algumas habilidades básicas caso você queira ser excelente. Então, é muito importante que você aprenda esses oito passos, e você também ensine a sua equipe, conecte a sua equipe. Se a sua equipe não tá assistindo online, ainda dá tempo de você conectar a sua galera, manda o link, fala que é importante, porque isso realmente faz a diferença. Nesse negócio não tem sucesso quem tem mais energia, quem é mais motivado, esse negócio tem mais sucesso quem faz a coisa certa. Não é certas coisas, e sim a coisa certa. Então, é muito importante que você conecte a sua equipe, esteja promovendo o sistema e promovendo os treinamentos. Esse treinamento de hoje, eu fiz questão, inclusive, de dar uma recapitulada nos slides, adicionar mais algumas anotações. Então, mesmo se você já assistiu anteriormente, ele vai ter alguns pontos-chave aí a mais, né? Eu tô até pensando, inclusive, disponibilizar um material depois só pra quem estiver assistindo ao vivo. Então, se você estiver assistindo ao vivo, depois, no final, me cobra no privado. Eu vou mandar pra você um PDF exclusivo só pra você que tá assistindo ao vivo esse treinamento, tá bom? E depois, se alguém da sua equipe pedir, não manda. Fala pra essa pessoa assistir ao vivo também, porque as gravações são legais, mas a gravação tem que ser pra quem realmente não pôde assistir ao vivo, certo? Então, eu vou mandar depois, no final, um material pra você, onde tem alguns estudos complementares, tá? De anotações, inclusive, você pode depois imprimir isso e fazer algumas anotações. E me cobra isso lá no WhatsApp ou no Instagram, meu arroba Francisco Sousa, exatamente assim o meu nome, como tá escrito aqui. E daí você vai poder receber esse material depois, tá bom? Mas esse material só vai fazer sentido se você prestar muita atenção nos slides que vão ser passados agora. O primeiro dos oito passos pra você ter sucesso nesse negócio é você ter um sonho. Quando a gente fala de sonho, muitas pessoas confundem, né? O sonho com papinho motivacional, acha que é mais do mesmo. Ah, isso aí eu já ouvi falar. Todo mundo fala sobre sonho, 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 sonho. E aprenda uma coisa, tá? E se você estiver anotando, anota isso. Os clichês. O clichê é aquela coisa que você escuta toda hora, né? Toda hora repete e tal. O clichê, ele não se torna clichê por acaso. É porque tantas pessoas que têm sucesso repetem a forma do sucesso. Por que que você acha que você vai aprender ou vai fazer as coisas de maneira diferente? O clichê, ele é clichê porque ele é verdade. É uma verdade que ela é repetida tantas e tantas vezes por pessoas de tanto sucesso. Então o sonho, ele não é, por acaso, o primeiro dos oito passos, né? E como é que você constrói esse teu sonho? É incrível perceber como muitas pessoas não têm mais sonhos hoje em dia. Se você parar pra pensar, talvez você na infância tinha sonhos. Ah, eu vou ser veterinário, vou viajar o mundo, eu vou realizar grandes coisas. Só que a vida muitas vezes poda os nossos sonhos. Ela corta os nossos sonhos. As pessoas começam a se acostumar cada vez com menos. As pessoas confundem satisfação com gratidão. Gratidão é você, obviamente, agradecer pelo que você já tem, mas por que não querer mais? Por que não ser um eterno insatisfeito, digamos assim? Grato, porém, insatisfeito. Grato pelo que você tem, mas querendo mais. Relembrando dos seus sonhos, aumentando os seus sonhos. Então eu te desafio hoje a que você transforme esse treinamento num treinamento prático, de fato. Que você não fique somente na teoria. Principalmente se você só assiste um treinamento, você até aprende algumas coisas, mas se você assiste e anota, você aprende muito mais. Então pega o teu caderninho de anotações. Se você teve na nossa convenção, você tem um caderno de anotações, né? Que você recebeu lá na nossa convenção. Você pode fazer as anotações nesse próprio treinamento, nesse próprio caderninho. Ou se não, você compra um caderno. Ou se não, pega uma folha de papel aí, anota e depois você transfere para o teu caderno, o teu livro ata de anotações da tua empresa. Então, continuando, sobre sonho. Eu quero... Aí, muito bem, Jorge mostrando o livro dele lá, o caderno dele, onde ele faz as anotações. Isso é muito importante. Karina também, Fábio, Sirley, Eliane. Show. Então é muito importante que você faça essa lista dos seus sonhos. Por que eu digo isso? Porque, como eu falei, a maioria das pessoas não tem mais sonhos, né? As pessoas se acostumam a viver a deriva. Imagina um barco a deriva no meio do mar, né? Ele não sabe onde ele quer chegar, ele não sabe qual caminho ele vai seguir, ele não sabe para onde ele está indo. E aí, como eu sempre falo, eu adoro esse exemplo da Alice no filme Alice no País das Maravilhas, onde ela pergunta para o gato onde eu devo ir. E o gato, então, pergunta, devolve a pergunta para ela. É para onde você quer ir, né? A Alice pergunta qual caminho devo seguir. E o gato pergunta para onde você quer ir. E a Alice, então, naquele momento, diz. Não sei. Então o gato responde de maneira muito inteligente. Ele fala que, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, uma das coisas mais perigosas na vida é você não ter sonhos. Não ter sonhos é uma das coisas mais perigosas. Por quê? Porque você se acostuma a ser assim. O ser humano, ele tem hábitos e manias, digamos assim, boas, mas também tem coisas negativas. Quer um exemplo? Por exemplo, você que já teve alguma dor física, muscular, sabia que o ser humano, ele acostuma com a dor? Você, às vezes, tem uma dor. Só que você vai vivendo com aquela dor. Você vai convivendo com aquela dor. Depois de um, dois, três meses, você já não sente mais tanta dor. Por quê? Porque o ser humano, ele acostuma com as coisas. Infelizmente. Então você, talvez, se acostumou a não ter mais sonhos. E eu quero resgatar isso lá da sua infância, nesse momento. Quais eram os seus sonhos na sua infância? O que você queria realizar na sua vida? Não tenha medo de sonhar. Não tenha vergonha de sonhar. E entenda que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então sonhe grande. Sonhe grande. Tenha grandes sonhos na sua vida. E eu quero te incentivar agora a você fazer uma lista dos seus sonhos. Melhorando a frase. Quem não sabe onde quer ir, nenhum caminho serve. Mas sabe o que acontece, Fabiola? Não ter resultado na vida também é um caminho, né? Também é um caminho. Tem pessoas que às vezes não escolhem nada e aí chega em lugar nenhum, né? Então, infelizmente, tudo nasce e morre numa decisão, né? E não fazer nada também é uma decisão. Também é uma decisão. Então, faça uma lista de quais os grandes sonhos que você quer realizar na sua vida. E através do marketing de relacionamento, através da Lucy Lucy, você vai realizar esses sonhos, tá bom? Familiarize-se com os seus sonhos. O que quer dizer isso? Crie uma representação visual dos seus sonhos, onde você veja ele todos os dias. Faça o seu quadro dos sonhos. Tenha fotos, tenha imagens, tenha vídeos. Por exemplo, no mês passado eu atingi o título de Royal Black Diamond aqui na empresa. Naquele mês, eu iniciei o mês, eu era Black Diamond, né? Então, se você conhece o nosso plano de carreira, você sabe que antes do Royal tem o Imperial Black Diamond. Então, eu estava como Black Diamond, eu ainda não era Imperial e eu coloquei no meu quadro dos sonhos que eu queria ser um Royal. E eu coloquei aquilo no meu papel de parede do meu celular. Todos os dias eu olhava para o pin de Royal Black Diamond e para o volume necessário de pontos do Royal Black Diamond. E eu ainda não era nem Imperial. E naquele mês, existiram promoções da empresa que eu não estava esperando. E o que que acontece? Eu atingi o Imperial Black Diamond antes do Natal. E o que que aconteceu? Nós renovamos a meta, dobramos a meta. Aliás, mais do que dobrou a meta, né? Porque o volume para atingir Black Diamond é 360 mil. E o volume para atingir Royal Black Diamond é um milhão e meio de pontos. Então, mais do que dobrou a meta. Mas por que que isso foi atingido, na minha opinião? Porque eu visualizava isso todos os dias no meu quadro dos sonhos. Um dos meus quadros dos sonhos, que é o meu papel de parede do meu celular. Então, coloque uma imagem que você olhe todos os dias no papel de parede do celular. Se você quiser, faça uma montagem, então. Vai no Canva. Faça uma montagem. Montagem, coloca vários sonhos que você tem. O carro que você deseja, a casa que você deseja, a família que você deseja. Sei lá. Coloque representações visuais que te relembrem quais são os seus sonhos. Por que que é importante demais você fazer isso? Porque o ser humano, ele, infelizmente, ele é um ser muito negativo. Nós temos tendência à negatividade. Da mesma maneira, o mundo, ele é um mundo muito negativo. Se você entrar num site de notícias, se você entrar num... assistir um jornal na TV, o que que tem mais lá? Negatividade. Acidentes, problemas, mortes. Por que isso? Porque isso vende, isso chama a atenção do ser humano. O ser humano, ele tem uma propensão à negatividade. Então é importante que você esteja relembrando o seu cérebro todos os dias dos seus sonhos, das coisas positivas. Porque senão existe uma grande chance que você simplesmente esqueça dessas coisas positivas e você foque no negativo, tá? Então relembre o seu cérebro todos os dias do que você quer realizar. Ai, Sousa, mas eu não gosto, eu não sei mexer no computador, no celular, não sei fazer montagem. Então pega uma revista, pega um jornal e recorta. Lembra daqueles trabalhinhos de artes que você fazia na escola? Recorta as imagens e coloca no imã da geladeira pra você ver ali todos os dias. Quando você for na geladeira, você vai ver foto daquele carro, foto da casa, foto da sua família, foto do pin, do título que você quer atingir, né? Pega uma foto aí dessas que estão circulando dos reconhecimentos que tiveram no palco da convenção, coloca uma foto do seu reconhecimento, pra você visualizar isso todos os dias. Quantos os dias? Todos os dias. Todos os dias você tem que relembrar o seu cérebro dos seus sonhos. Porque senão você vai esquecer. Se você menospreza isso, entenda, você vai esquecer. Tá? Por quê? Porque infelizmente nós somos seres negativos. E a motivação, ela é importante como tomar o banho, né? O Zig Ziglar já dizia isso. Não adianta você tomar um belo de um banho hoje. Eu vou tomar um banho de cinco horas hoje. Eu vou ficar cinco horas embaixo do chuveiro e eu já vou adiantar meus banhos aí por um mês. Hoje eu vou tomar banho por um mês. Não é assim que funciona. Se você tomar cinco horas de banho, amanhã você vai estar sujo de novo. Não vai adiantar essas cinco horas de banho hoje. Você tem que tomar banho hoje. Você tem que tomar banho amanhã. Você tem que tomar banho depois de amanhã. E se tiver muito calor, você tem que tomar dois banhos por dia, três banhos por dia. Porque não adianta. Não adianta. A motivação é a mesma coisa. Não adianta você estar olhando para o seu sonho hoje e você não olhar para o seu sonho amanhã. Não olhar para o seu sonho daqui uma semana. Você tem que estar relembrando o seu cérebro dos seus sonhos. Porque senão, infelizmente, você vai esquecer. Tá bom? E talvez agora você esteja pensando. É verdade. Já me falaram isso em outros treinamentos. E eu não fiz isso. E é verdade. Eu tinha esquecido do meu sonho. Então, entenda. Aprenda com seus erros. Se você já errou uma vez, não erre de novo. Coloque agora no seu quadro dos sonhos as fotos daquilo que você quer realizar. Vai no Google Imagens e crie uma pastinha no seu computador de quadro dos sonhos. E aí você vai no Google Imagens, coloca as fotos e vai salvando as imagens nessa pastinha, por exemplo. E aí você vai em um desses lugares que imprime fotos numa papelaria. Ou tem até, acho que é fotorregistro, um site que você manda as suas fotos para lá e eles mandam para a sua casa as fotos impressas. E aí você recebe na sua casa as fotos dos seus sonhos. E aí você coloca pela sua casa. Tá bom? Isso é muito, mas muito importante. Não é por acaso que em qualquer empresa, em qualquer treinamento, esse é o passo número um. Não é por acaso. O sucesso deixa rastros. E não é por acaso que eu estou repetindo isso várias vezes. Que é para você fazer. Não é para você ficar me olhando com cara de, ah, vou fazer e depois não faça. Se você não faz, quem se prejudica é você. Tá? Você que está se prejudicando. Não se engane. Você pode enganar os outros, mas você não consegue se enganar. Tá? Então faça isso. Por mais que você ache papinho motivacional, por mais que você ache besteira, não é besteira. Tá? Isso é muito, mas muito, mas muito importante. Ok? Segundo passo, então, dos oito passos. O segundo passo é o compromisso. Comprometa-se com os seus compromissos. Eu vou sugerir alguns compromissos que você precisa ter dentro desse negócio. Eu vou sugerir para você que você tenha compromisso com o tempo. Eu vou sugerir que você tenha compromisso com as pessoas. Eu vou sugerir que você tenha compromisso com o seu planejamento. Que você tenha compromisso com o sistema. Que você tenha compromisso com as metas. Como assim, Sousa? Compromisso com o tempo. Entenda, neste negócio o tempo é dinheiro. Um dia que você não fez o negócio, é um dia que você deixou de fazer dinheiro. Porque o nosso negócio, ele é feito... Como é que você faz dinheiro no nosso negócio? Você já parou para pensar? Como é que você faz dinheiro com a Lucilus? Você já parou para ter um discernimento a respeito disso? Você faz dinheiro movimentando produtos. Sim ou não? É assim que você faz, né? Você movimenta produtos, ok? Mas como que você movimenta produtos? Tem duas maneiras. Através da venda e através do recrutamento. Porque no recrutar, você não ganha nada se você recrutar uma pessoa que não compra produtos. Mas se você recrutar uma pessoa que compra produtos, ou seja, você faturou, você movimentou produtos, você também recebe alguma coisa por isso, um comissionamento, certo? Ou seja, no nosso negócio, para você fazer dinheiro, você tem que movimentar produtos. E um dia que você não movimenta produtos, adivinha o que acontece? Você deixa de fazer dinheiro. Ah, Sousa, mas eu tenho pouco tempo. Bom, você tem que ter mais organização, então. Não tem jeito, você não vai adicionar horas no seu dia. Se você reclamar, não vai surgir para você algumas horas aí no seu dia, e você vai ficar ali como, ah, agora eu tenho 30 horas. Deixa eu reclamar mais um pouquinho que vai aparecer, meu dia vai ter 48 horas. Não vai acontecer. O seu dia vai continuar tendo 24 horas. Não importa o quanto você reclamar, não importa o quanto você não fizer nada, ou quantas desculpas você der, você continuará tendo 24 horas. A única maneira que você pode mudar é a maneira, é quanto você vai ter de produtividade nessas 24 horas. É isso que vai mudar. Ou seja, é fundamental que você tenha organização. Ah, Sousa, mas eu tenho 14 filhos e eu não tenho tempo para fazer esse negócio. Bom, então você vai ter que ter mais organização ainda. Sousa, mas eu tenho três trabalhos. Então você vai ter mais, você vai precisar ter mais organização ainda. Ah, Sousa, mas eu tenho que cuidar da casa. Então você vai ter que ter mais organização ainda. Não tem jeito. Você pode me dar todas as justificativas do mundo. Não vai surgir mais horas no seu dia. Não vai aparecer. Então você tem que ter mais organização. Se você reclama que não tem tempo, mas você também não tem uma agenda, você está se enganando. Você está contando desculpas para você. Então, você precisa ter uma agenda, você precisa colocar alertas no seu celular, você precisa acordar mais cedo, você precisa dormir mais tarde, você precisa, quem sabe, delegar algumas coisas no seu dia. Por exemplo, ah, Sousa, se eu me dedicar uma hora para vender, tem pessoas que já me falaram isso, se eu me dedicar uma hora para vender, eu vendo, no mínimo, 100 reais. Vamos colocar baixo aqui, vamos jogar baixo. 100 reais. Se eu me dedicar uma hora para vendas, eu vou fazer 100 reais. Então vamos assumir que você vai dedicar hoje 5 horas, a sua tarde inteira você vai dedicar para vendas. E você vai fazer 500 reais nessa tarde. Poxa, Sousa, mas eu não posso me dedicar a tarde inteira para vendas, porque eu tenho que faxinar a casa hoje. Entendi. E deixa eu te perguntar, quanto custa uma faxineira na sua cidade? Quanto custa uma diária de uma faxineira? Ah, aqui está custando 250, 300, 350 reais. Entendi. Então quer dizer que se você pegar aquelas 5 horas de vendas e você pagar uma faxineira, por exemplo, você vai ter lucro? Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É verdade. Quanto vale o seu tempo? Quanto vale as suas horas? Talvez algumas coisas você vai ter que delegar. Talvez algumas coisas você vai ter que, até na sua casa, na sua família, você vai ter que delegar, fazer uma parceria com o seu marido, com a sua esposa, falar, ó, eu limpo a casa, você cuida das crianças. Você vai ter que ter mais organização para que você otimize o seu tempo, para que você tenha mais tempo para dedicar para o seu negócio. Não faz sentido você investir dinheiro, entrar no negócio e não dedicar tempo para o seu negócio. Você tem que dedicar um pouco de tempo para o seu negócio. Tem pessoas que entram nesse negócio e uma semana tem sete dias. Ela trabalha um, dois dias e os outros cinco dias ela não faz nada. Você não vai ter resultado. Esse negócio tem pessoas que falam, ah, mas não é quem entra primeiro que ganha mais. Mas quem entra primeiro ele tem uma vantagem. Sabia disso? Qual é a vantagem de quem entra primeiro? Mais tempo. Tempo de negócio, simples assim. Um engenheiro que se forma hoje e um engenheiro que se forma daqui 10 anos, qual tem uma vantagem? O que se formou hoje, porque ele tem 10 anos a mais de trabalho, se ele trabalhar. Se ele não trabalhar, o que se forma daqui 10 anos pode ganhar mais do que o que se formou hoje. A questão não é quanto tempo você tem de negócio, a questão é quanto tempo você dedica ao negócio. Nossa equipe, nós temos muitas pessoas novas aqui no negócio. Quem aqui tem menos de um ano no negócio, escreve no chat, eu. Quem tem menos de um ano nesse negócio, escreve eu. Nós temos muitas pessoas que tem menos de um ano no negócio e que tem mais resultados na Luciluce do que pessoas que estão há 2, 3, 5 anos na Luciluce. Por que você que tem menos de um ano tem mais resultados do que a pessoa que tem 5 anos de empresa? Porque você dedicou mais tempo, mais esforço do que essa pessoa. Entenda, esse é um negócio de fazer o negócio, não é permanecer no negócio. Se você permanecer por 10 anos na Luciluce sem fazer nada, adivinha o que vai acontecer com você? Nada. Entendeu? Você tem que fazer o negócio. Então tenha compromisso em dedicar um pouco de tempo todos os dias para o seu negócio. Mapeie o seu dia, vou te passar um dever de casa hoje. Você vai pegar uma folha de papel e você vai escrever que hora acontece cada coisa no seu dia. Tipo assim, eu acordo tal hora. Escreve. Eu tomo café da manhã, eu vou levar 15 minutos, meia hora, sei lá. E aí eu vou passear com meu filho. Eu vou dedicar tanto tempo para isso. Passe um mapeamento, um cronograma do seu dia. Nossa, Sosta, mas eu não consigo seguir o cronograma. Tudo bem, aquele é um objetivo. Aquilo é uma meta para você. Nem sempre você vai conseguir seguir a risca, mas pelo menos você tem um objetivo. Você vai identificar lacunas de tempo que você poderia dedicar mais tempo para o seu negócio. Talvez você tenha duas horas de intervalo de almoço na sua empresa, mas será que você precisa de duas horas para almoçar? Para comer um prato de comida? Cara, na boa, eu como bastante. Mesmo quando eu repito, eu não levo mais do que 20, 30 minutos. Então você vai conseguir identificar lacunas de tempo para que você possa dedicar mais tempo para o seu negócio. É muito, mas muito importante você fazer um mapeamento, um cronograma, uma previsão de quais horários você faz cada coisa no seu dia. Isso é muito importante para que você identifique mais tempo para dedicar para o seu negócio. Tenha compromisso com o seu negócio. Às vezes você acorda às 5, 6 da manhã, você pega dois, três ônibus para ir para um emprego, para sustentar o sonho de outra pessoa. Você trabalha oito horas por dia para construir o sonho de outra pessoa. E eu não estou dizendo que é para você largar o seu emprego, muito pelo contrário. Agora, se você dedica oito horas do seu dia para construir o sonho de outra pessoa, concorda que é possível eu dedicar uma hora do seu dia para construir os seus próprios sonhos? Você concorda comigo? Sim ou não? É possível. É possível. Se você dedicar uma hora para o seu dia, uma hora do seu dia para a Lucy Lucy, surpreenda-se. Você vai fazer mais do que 99% das pessoas que se cadastram nesse negócio e não fazem nada. Essa é a verdade nua e crua. Eu tenho milhares de pessoas na minha organização e tem pouco mais de 100 pessoas nessa conferência. A lei dos números, ela não falha. Ela não falha. A vida, ela é um funil. Todo mundo quer, mas nem todo mundo faz. É assim que funciona a vida. É cruel. É a lei da selva. A questão é, você vai fazer ou não. Não adianta chorar, não adianta se lamentar. É uma questão de decisão. Você vai fazer ou não. Simples assim. Não tem jeito. Se o Elon Musk, se o Robert Kiyosaki, se o Jeff Bezos, eles são bilionários e eles têm as mesmas 24 horas que nós, é porque eles estão fazendo alguma coisa que a gente não está fazendo. Então vamos fazer mais. A questão é essa. Seja uma pessoa mais produtiva. Não seja uma pessoa ocupada. Seja uma pessoa produtiva. Isso é muito, mas muito importante. Gente, está chovendo pra caramba aqui. Está ventando. Vocês estão me ouvindo bem? A conexão está boa? Está funcionando legal? Beleza. Qualquer coisa, vocês me avisem, porque aqui no Sul está uma fase de temporal e está uma doideira. Vamos emanar uma energia boa para que tudo dê certo. Além de ter compromisso com o tempo, você tem que ter compromisso com as pessoas. Como assim, Sousa? Compromisso com as pessoas? Sim, as pessoas confiaram em você quando elas entraram no seu negócio, quando elas entraram na sua equipe. Tenha compromisso em ajudar essas pessoas. Por que eu estou online hoje, numa manhã de sábado, se eu já sou Royal Black Diamond nessa empresa? Porque eu sou comprometido com as pessoas que confiaram em mim. Você tem pessoas que confiaram em você. Seja comprometido em sempre entregar o seu melhor para as pessoas. Você não vai agradar todo mundo. Eu sei que eu não agrado todo mundo. Tem gente que às vezes chega para mim e fala Sousa, mas o fulano não gosta de você. Se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, por que eu vou ter a petulância de achar que eu vou agradar todo mundo? Esquece essa coisa de querer agradar todo mundo. Você não vai agradar todo mundo. Mas você pode sim fazer o seu melhor. Se eu tenho a consciência que eu estou fazendo o meu melhor, eu já estou satisfeito. Ah, mas o fulano não gosta, Sousa, você é muito bruto. Ah, Sousa, você é grosso. Cara, desculpa, é o meu jeito. Você também não agrada todo mundo. Teve um cara que uma vez falou isso. Eu falei, se você soubesse o que as pessoas falam a seu respeito, você não vai agradar todo mundo. Não tem jeito. Cada pessoa tem um jeito. Um é mais bruto, outro é mais meloso, outro é mais chato, outro é mais direto ao ponto, outro fica sendo aquela pessoa que, sabe, dá 10 voltas até chegar num lugar. Como é que fala? Prolixo. É assim, a vida é assim. Somos seres humanos, entendeu? Somos seres humanos imperfeitos. Nós somos perfeitos na nossa imperfeição. É isso aí. Gostei do que o Bruno falou. É isso aí. Então, assim, não queira agradar todo mundo, mas tenha compromisso em fazer o seu melhor. Tenha compromisso em fazer o seu melhor. Exatamente. É como a Lucinha falou. Cada vez que a pessoa aponta o dedo pra outra, olha só, tem vários dedos apontados pra ela mesma. Então, quando a pessoa quer falar mal da outra, na verdade, ela tá demonstrando a sua fraqueza. Então, tenha compromisso em fazer o seu melhor. Essas pessoas investiram no negócio porque muitas vezes confiam em você. Não é só pelo negócio, elas confiam em você. Elas confiaram, elas investiram o dinheiro delas em você. Então, assim, é claro que o negócio é delas, mas você também não pode deixar de fazer o seu melhor, tá? Isso é muito, mas muito importante. Então, faça o seu melhor sempre. Tenha compromisso com as pessoas, tá? Tenha compromisso com planejamento. Escreve isso. Quem falha em planejar, está planejando falhar. Quem falha em planejar, está planejando falhar. Se você não sabe quantos pontos precisa pra avançar pro próximo título, como que você quer atingir o próximo título? Se você, se você, ó, pra Danúbia tá falhando. Tá falhando ou tá bom? Gente, pelo amor de Deus, não tem coisa pior do que eu tá falando aqui três horas pra ninguém. Isso me dá uma dor no coração. Mas tá bem, tá bem, beleza, show. Deve ser alguma coisa lá na conexão dela, tá? Tem gente que elogiou até o som. É porque agora nós estamos ficando tecnológicos. Eu tô aqui o microfone de podcast, entendeu? Aquele microfone que vem aqui, ó. Olha só. Ah, meu amigo. Não é brinquedo, não. É isso. Compromisso com melhoria contínua. Estamos sempre melhorando. Agora tá aqui um outro monitor, sabe quando o apresentador fica olhando um pouco assim, não tá olhando pra câmera? É porque eu tô olhando pra um outro monitor aqui que tem os meus slides. Agora eu consigo enxergar o rosto de todos vocês enquanto eu falo, que era isso que eu queria. Eu quero enxergar as câmeras, eu quero enxergar o slide, eu quero... Ah, meu amigo, é isso aí. É assim que funciona, entendeu? Melhoria contínua. Mas vamos voltar pro foco aqui, não tirem o meu foco. Planejamento, ou seja, mantenha o seu planejamento. Planeje a sua semana, planeje as primeiras reuniões, planeje como que você vai atingir os títulos. É muito importante. Tem uma promoção. Ah, e o pacote de colágeno que vale tantos pontos. Então, se eu preciso de tal título, é tantos pontos, dividido por tantos pontos do pacote, e vai vir tanto de cada linha. É isso. Você tem que ter um planejamento, você tem que, no início do mês, olhar quantas equipes suas estão trabalhando, quantas equipes suas estão ligadas nessa conferência, quantas equipes suas estiveram na convenção, quantas equipes suas vão ir pra próxima convenção. Planejamento. Lembra, é um negócio. Muitas pessoas espiritualizam demais o nosso negócio, e assim, a crença, ela é muito importante, a espiritualidade, ela é muito importante, mas não esqueça, é um negócio. Não esqueça que é um negócio. E você tem que, às vezes, ser um pouco mais cartesiano, um pouco mais, sabe, aquela coisa dos números, pra você fazer esse negócio de maneira profissional. Se você for amador, você vai receber como amador. Se você for profissional, adivinha, você vai receber como profissional. Os amadores, eles estão aqui, eles fazem amigos, eles consomem produtos, eles adoram o negócio, é maravilhoso, é incrível, é show, mas por que não fazer tudo isso, fazer amigos, estar num ambiente legal, mas também fazer dinheiro. Não é melhor fazer dinheiro? É melhor, né? Então vamos fazer dinheiro, mas pra fazer dinheiro, você tem que ser profissional. Pra fazer grana, você vai ter que ter planejamento de profissional. E pra isso, é muito importante que você tenha um planejamento. Então faça, por exemplo, no mês passado, né, a gente, a gente fez um mês muito forte de volume, muitas pessoas compraram muitos produtos, o que que nós fizemos esse mês? Planejamento financeiro, é um mês de vender muito também. Não é um mês de comprar tanto, tudo bem que a galera acaba comprando, porque vende muito, mas assim, é um mês que a gente tá fazendo vários focos em venda, em recrutamento. Por quê? Porque é um planejamento financeiro isso. Não adianta eu falar pra minha equipe, compra, 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 no mês que vem, compra, 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 não vai dar certo, não é assim que funciona. Entende? Eu preciso ter responsabilidade financeira com as pessoas também, eu preciso, ó, nesse mês comprou um pouco a mais, no mês que vem, vamos focar na venda, vamos focar no recrutamento, ou seja, planejamento. Tem gente que vive, como eu falei, como um barco à deriva. Você tá aqui num transatlântico, você está no cruzeiro, Luce Luce, saiu do porto, e você não sabe pra onde vai, cara, você vai acabar parando lá na Transilvânia, sei lá, você vai parar lá no Nepal. Você tem que ter um planejamento, qual é a tua rota? Você sair do porto X, eu vou pro porto Y, não é assim que funciona, cara. Você tem que ter um planejamento, tá? Então é muito, muito, muito importante. É como o Brunão falou aqui, ó, se você não der o passo, Deus não vai colocar o chão. Entendeu? Você tem que dar o passo pra Deus dar o chão. Então faça a sua parte. Eu até postei uma imagem no Instagram que falava isso. Acredite em Deus, mas faça a sua parte, amigão. Entendeu? Ah, porque eu entrego na mão de Deus. É que nem aquela pessoa que tava na ilha, né, o transatlântico tava lá, e a pessoa parou na ilha, ficou na ilha deserta. Fica rezando pra Deus, pra Deus salvar ela. Aí, um belo dia ela tava na ilha deserta, chegou ali um barquinho. A pessoa falou, não, não quero no barquinho porque Deus vai me salvar. Aí passou mais uma semana, chegou um transatlântico. A pessoa falou, não, não vou que Deus vai me salvar. Passou mais uma semana, chegou um helicóptero. A pessoa já tava quase morrendo de desidratação, de fome. Falou, não, eu vou esperar que Deus vai me salvar. Aí a pessoa morreu, chegou no céu e foi cobrar Deus. Falou, Deus, o senhor não me salvou? Eu sou tão religioso, eu ia na missa todo domingo? O senhor não me salvou? E o que que Deus respondeu? Falou, pô, meu irmão, eu mandei barquinho, eu mandei transatlântico, eu mandei helicóptero, você também não quis ser salvo? Aí é complicado. Acredite em Deus, mas faça a sua parte, pelo amor de Deus. Entendeu? A pessoa entra aqui nesse negócio, investe às vezes o que ela não tem, compra, consegue um cartão emprestado e não trabalha vendas, não conecta no treinamento, não conecta na Blitz de vendas, não assiste um vídeo do Nexus Flix. E agora deve ter gente aqui que vai ficar até vermelha aqui na câmera, porque tenho certeza que tem pessoas aqui que não são inscritas no canal ainda. Cara, você tem que se inscrever no canal, você tem que ativar notificações, você tem que clicar no sininho pra toda vez que tiver um vídeo novo, você tem que assistir. Você ser avisado. Ai, mas eu já assisti essa apresentação, assista de novo, meu amigo. Quem é que tá apresentando lá? É um imperial, que nem o William Velasco? Legal. Você já é imperial? Ainda não sou, então assiste de novo até você se tornar imperial, porque tem um imperial apresentando. Simples assim. Tenha humildade de aprender com quem tem mais resultado que você. Simples assim, tá? Então é muito, muito importante. Vamos lá. Continuando aqui. Tenha compromisso com o sistema. Você concorda que eu não precisaria estar agora aqui fazendo essa conferência? Eu não precisaria estar aqui. Eu poderia estar fazendo uma conferência só com os meus diretos, eu poderia estar agora mostrando o plano pra convidado meu, mas eu paro de fazer a atividade minha, pessoal, do meu login, pra dedicar o meu tempo pra equipe, pro sistema Nexus. Por que que eu faço isso? Porque eu tenho compromisso com o sistema. Eu entendo que eu sozinho, eu até consigo carregar uma pessoa no colo, duas, mas eu não vou carregar 10, 20, 30 pessoas no colo. Eu preciso de um sistema pra me ajudar. Eu preciso de um sistema online, porque hoje nós estamos espalhados em várias regiões do Brasil e do mundo. Hoje tem pessoas aqui que eu não vou conseguir estar online pra mostrar o plano pra ela, mas ela pode conectar no sistema online e ela vai aprender sozinha, independente, que coisa maravilhosa não depender dos outros. Olha que coisa maravilhosa. Então, o sistema ele é fundamental. Entenda, desculpa se o que eu vou te falar é muito duro, tá? Você até pode ter um resultado rápido sem sistema, mas você não vai muito longe sem sistema. Você não vai crescer muito sem sistema. Sem sistema, você não vai longe. É muito importante que você cadastre uma pessoa e ensine ela a se conectar no sistema. Porque senão essa pessoa vai ficar te mandando mensagem dia e noite, te perguntando tudo. Ah, como é que eu cadastro? Como é que eu faço conferência? Como é que eu mostro o plano? Como é que funciona aquele bônus? Ah, tem como apresentar pro meu convidado? Sabe por que o teu novo direto tá fazendo isso? Porque você não conectou ele no sistema. Você tem que conectar ele no sistema. Você tem que ensinar o teu novo direto, a tua equipe, a ser independente de você. Não é porque você não queira ajudar ela, mas é porque o dia tem 24 horas. Existe um limitador matemático. Eu gostaria de ter uma conferência com cada um de vocês. Eu gostaria de ajudar cada um de vocês a fazer uma lista, a mostrar o plano, mas não consigo, porque eu tenho meus compromissos pessoais, eu tenho minha família, eu tenho minhas coisas, não dá tempo. Por isso que existe o sistema. O sistema multiplica o nosso tempo. Eu posso estar dormindo, mas um downline meu tá assistindo esse treinamento gravado na Nexus. Olha que incrível. O sistema funciona enquanto a gente dorme. O sistema funciona enquanto você tá jantando com a sua família. Por melhor que você seja, o sistema é melhor do que você. Nunca esqueça disso. Então comprometa-se com o sistema. Esteja nas reuniões online, nas reuniões presenciais. Já tem várias cidades iniciando reuniões presenciais. E eu tô pra marcar um tour, viajar, pra estar em várias cidades fazendo eventos presenciais. Esteja nos eventos, esteja nas convenções. Nós já temos os eventos do Tático marcados. não tem a data exata, mas nós já sabemos que terá Tático em Balneário Camboriú, Manaus, Rio de Janeiro, Salvador. O que você tem que fazer? Isso vai acontecer lá em junho, julho. O que você tem que fazer daqui pra lá? Cadastrar o máximo de pessoas, principalmente nessas cidades. Porque vai ter evento da empresa lá. É inteligente pra você cadastrar pessoas nessas regiões porque elas vão poder ir no evento. Elas não vão precisar gastar com avião, elas não vão precisar gastar com hospedagem. Elas vão sair de casa e vão pro evento. Então é muito estratégico e importante você conectar a sua equipe no sistema de eventos, reuniões online e presencial. Certo? E você tem que ter compromisso com as suas metas. Você provavelmente se estabelece metas, se estabeleceu metas quando você entrou nesse negócio. Porque no início é tudo lindo. No início você fala que vai fazer e acontecer. No início você fala eu vou a diamante, eu vou ganhar 10 mil por mês. Legal, essa é a sua meta. Cadê o seu compromisso com a sua meta? Cadê o seu compromisso com a sua meta, com aquilo que você falou que ia fazer? Coloque metas que te desafiem, coloque metas que te tirem da zona de conforto. Ah, minha meta é fazer uma conferência online. Eu tenho vergonha. Que bom que você tem vergonha. É aí que você vai aprender uma coisa nova. É aí que você vai se desafiar. Por exemplo, pra mim é muito desafiador falar em público como eu falei na convenção, num evento pra pessoas. Online é mais fácil pra mim, mas no presencial pra mim é muito difícil. Porque eu sou tímido, eu sou um cara mais fechado, introspectivo. Pra mim é difícil falar num evento em público com as pessoas. Mas que bom que é difícil, que bom que eu faço mesmo sendo difícil porque é aí que eu aprendo algo novo. Então coloque metas desafiadoras. Ah, eu não sei lidar com tecnologia. Aprenda. Coloque como meta você aprender a fazer uma conferência online. Ah, eu não sou bom em vendas. Coloque como meta ser bom em vendas. Se desafie. Coloque uma meta atingível. Ah, eu acabei de cadastrar essa semana, Sosa, minha meta é bater Royal Black Diamond mês que vem. Pô, não viaja, pô. Coloca meta atingível. Coloca uma meta atingível. A menos que você seja um ET, você não vai sair do zero pra um milhão e meio de pontos do nada, tá? Não vai acontecer do nada. Você tem que ter uma meta que te desafie, mas que seja atingível. Que você tenha aí um prazo correto pra atingir, tá? Boa meta meta é aquela que quando você atinge você se sente bem e quando você não atinge você se sente mal, porque você sabia que era possível atingir. Essa é a boa meta, tá? Aquela meta que você, ah, não bati a meta, mas tá tudo bem. Não. Então a meta não foi boa. A meta boa é quando você não atinge você se sente mal, porque você sabia que se você se esforçasse um pouquinho mais, você conseguia. Entendeu? Essa é a boa meta, que ela te desafia, mas ela não é irreal. certo? Então a meta, muitas vezes você vai estabelecer uma meta que talvez você não vai conseguir. Acontece, gente, é normal. Só que a meta é o direcionamento, tá? É aquele ponto onde você quer chegar. Tem uma frase clássica que é mira na lua, mira na lua, que se você errar, no mínimo você acerta uma estrela, mas você tem que mirar na lua. Não tem coisa pior do que você colocar uma meta muito pequena e atingir ela. Nossa, mês passado, todo mundo subindo de título, qual era a sua meta? Influencer, bateu, show, parabéns. Enquanto teve um cara da sua equipe que entrou depois de você e bateu rubi. Olha aí, você se estabeleceu uma meta pequena para aquele mês e você bateu. Não tô menosprezando teu influencer, tô falando, você podia ter feito mais. Não tem coisa pior do que você se estabelecer uma meta pequena e bater. Se você colocasse uma meta de diamante, errou, bateu rubi, tava ruim? Tava ótimo. Entendeu? É qual a minha meta agora? Double Crown. Pô, Sosa, você tá doido? Quer ir pra Double Crown? Eu quero. Se eu errar e bater Crown, tá ruim? Tá maravilhoso. Entendeu? Só que eu miro na lua. Se eu errar, eu acerto uma estrela. É assim que a gente tem que ser. Sempre mira dois níveis acima do seu. Ah, eu sou aqui, eu sou Black Diamond, eu quero bater Imperial. Nada, já mira no outro. Já mira no Royal. Se errar, você bateu Imperial, entendeu? É isso. Mira sempre dois níveis acima do seu. É uma boa meta. Dois níveis acima do seu. E monta um planejamento estratégico pra isso. Sempre quando eu vou fazer um planejamento pra subir de título, eu tenho dois cenários. Otimista e pessimista. Eu sempre tenho dois cenários. Se tudo der errado, eu bato qual pontuação? E se tudo der certo, eu vou bater qual pontuação? Esse é o planejamento que eu faço. Se todos os meus líderes subirem de título, o que vai acontecer? Se uns subirem e outros não, o que vai acontecer? Entendeu? Mas a minha meta otimista ela é sempre uma coisa muito grande. E aí, naturalmente, a coisa acontece. Beleza? Então vamos lá. Mais um passo. Fazer a lista. Ah, isso é um negócio de lista. De novo falando isso? Sim, porque eu aposto que 90% das pessoas que estão agora assistindo esse treinamento não tem lista. Não tem lista. A lista, ela deve ser organizada. Não, a sua lista tá na minha cabeça. Então você não tem lista. A tua lista, ela tem que ser ou digital, um Excel, uma planilha, um caderno. A lista tem que ser organizada. Por quê? Porque quando você está com uma lista desorganizada, você esquece das pessoas. E quando você esquece das pessoas, adivinha o que acontece? Outras pessoas lembram. Existe uma lei chamada a lei de Murphy. Quando você esquece, outra pessoa lembra daquela mesma pessoa. E aí, só de raiva, Murphy faz essa pessoa virar diamante, imperial em outra equipe. Só porque você esqueceu. Entendeu? Já que você não organizou a sua lista, vai outra pessoa, lembra, cadastra ela, ela vira imperial em outra equipe. Então organize a sua lista pra que você não esqueça de ninguém, tá? Faça uma lista organizada. Mais importante do que você fazer a lista é você manter ela viva. Como assim manter a lista viva, Sousa? É importante que você coloque novas pessoas na lista todos os dias. Eu saí da convenção da Lúcia e Lúcia, eu tava pilhado. Eu já falei com o Uber. Esse cara entrou na minha lista, ele cadastrou? Ainda não, mas tá lá na minha lista. Eu tô no follow-up com ele, tô fazendo a prospecção, eu tô lá mandando informações, novidades, entendeu? É mais uma pessoa que entrou na minha lista. Então você tem que colocar pessoas na lista todos os dias. Sousa, mas domingo é também? Domingo é um dia ou domingo não é um dia? Pula domingo. Domingo é dia, então tem que ser domingo também, todos os dias. Todos os dias é todos os dias. Mas sábado também, Sousa, porque a minha religião... Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Ah, Sousa, mas eu tenho que sair na rua e distribuir panfleto? Não é isso que eu tô falando. Hoje em dia, você pode fazer contato pelo digital. Você pode falar oi, tudo bem, pras pessoas no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. É um novo contato. Coloque uma meta de fazer no mínimo um. Um novo contato por dia. E mais uma vez eu vou te trazer a estatística dura que se você fizer isso um contato novo por dia, você já vai estar fazendo mais do que 99% das pessoas que se cadastram nesse negócio e não fazem nada. Infelizmente, essa é uma estatística real. Muita gente se cadastra e não faz nada. Então, se você fizer o básico, você já vai ter mais resultado que muita gente. Tem gente que fala, Sousa, mas como é que você tem tanto resultado? É porque você é bom? Não, eu nem me considero bom, só que eu sou teimoso, eu sou focado, eu sou disciplinado. Você só precisa fazer aquilo que você disse que ia fazer, né? É engraçado, a pessoa diz que vai fazer e depois não faz. Ela acha que ela está me enganando, mas você não está me enganando, você está se enganando. Não se engane, tá? Faça um contato novo todos os dias. Sousa, mas eu esqueço. Coloca um alerta no teu celular, coloca um post-it no teu computador todos os dias. Todos os dias, no mínimo um contato novo. Todos os dias. Se é uma pessoa nova, já fez lista, não fez lista, faça uma lista agora com no mínimo cem nomes. Ah, mas eu não conheço tanta gente. Conhece sim o porteiro do seu prédio, o seu dentista, quem foi sua professora no ensino fundamental, no ensino médio, quem foi seu colega de trabalho, a sua mãe, seu pai, seus parentes. Só aí eu estou te fazendo um jogo da memória. Estou fazendo aqui com você o jogo da memória. Onde eu já estou te relembrando vários nomes para você colocar na lista. Mas vários nomes não vão colocar na lista. Ai, Sousa, mas a minha tia, ela não vai querer. Quem te disse que ela não vai querer? Ela falou que não, não quero? Enquanto ela não falar que não quer, existe a chance dela querer. Então não pré-julgue as pessoas, não tome a decisão pelas pessoas. O seu papel é colocar na lista, convidar. Não é decidir se ela quer ou não. quem decide se quer ou não é ela, não você. Tá? Não pré-julgue. Coloca na lista. Ai, Sousa, mas eu não sei. Então peça ajuda. Peça ajuda para o seu patrocinador, peça ajuda para a sua linha ascendente. Tem gente que fala, ah, meu patrocinador não me ajuda, mas você já pediu ajuda? Tem gente que está afundando na areia movediça e nunca levantou o braço e nem deu um grito. Está afundando? Grita, meu amigo. Ah, socorro! Está difícil para mim. Grita, pô! Tem gente que afunda e não grita. Grita, pede ajuda. Tá? Está difícil? Pede ajuda. Não está conseguindo? Pede ajuda. Beleza? Vamos para o convite. Você tem uma lista de prospectos e aí você vai convidar essas pessoas. Lembra que o objetivo de convidar é gerar curiosidade no seu prospecto. O objetivo de convidar não é apresentar o plano. Ficou claro isso para vocês? O objetivo de convidar não é apresentar o plano. O objetivo de apresentar o plano é apresentar o plano. Agora, o objetivo de convidar é gerar curiosidade para a apresentação do plano. Entenda isso. Tá? Convite não é apresentação. Depois vou até mudar aqui essa frase porque ela ficou dúbia. O objetivo até é apresentar, mas o convite não é apresentar. É isso que eu quis dizer. Convidar não é apresentar o plano. Ficou claro isso para vocês? Isso é muito importante. Se você queima contato no convite é porque você está falando demais. Você está apresentando o plano no convite. E todo mundo erra isso, tá? No meu início, na primeira noite eu queimei 50 contatos assim. Eu queimei 50 contatos na minha lista assim. Porque eu saí ligando, mandando mensagem para 50 amigos e eu achava que convidar era apresentar. Então eu falava véi, tudo bem? Cara, vamos ficar rico? Olha só, conheci um negócio muito louco que a gente vem cadastrar dois, esses dois mais dois. Cara, aí vai ser explosão, cara. A gente vai ganhar viagem e virar diamante. Cara, acabou. Eu estou fora. Pirâmide, não vai dar certo. Isso é furada. Francisco perdeu o dinheiro dele. Então assim, por quê? Porque eu tentei apresentar o plano no meio do convite. Só que convidar é gerar curiosidade. Fala, William. Beleza, meu irmão? Como é que estão as coisas por aí? E espera ele responder. Cara, tudo show, cara. Bom demais, show. Pô, legal, William. Cara, é o seguinte, cara, estou iniciando um projeto novo e, cara, lembrei de você. Porque você é um cara que tem muito contato, você é um cara que é bom em vendas. Quando que a gente consegue tomar um café ou então fazer uma conferência online para eu te falar um pouquinho sobre esse projeto? Eu tenho disponível aqui nesse domingo às 16h ou então na terça-feira às 19h. Qual desses dois horários fica melhor para você? É muito difícil isso que eu fiz, gente? É um trabalho sobrenatural. Eu acabei de configurar um foguete da NASA que vai para a Lua? Não, pô. É simples demais. Eu gerei uma curiosidade no William, falei que eu tenho um projeto, fiz um elogio sincero para ele, porque ele é bom em vendas e tal. Falei, cara, de boa. Ele acha que ele está no controle da situação, mas eu que estou no controle, porque eu dei dois horários que eu quero falar. Ele acha que ele vai escolher, mas eu já escolhi por ele. É no domingo às 16h ou na terça-feira às 19h. Ele vai falar para mim, cara, segunda-feira para mim ficar melhor. Eu falo, Will, infelizmente segunda eu não posso, cara. Estou cheio de compromisso já. Para você, fica melhor no domingo ou na terça-feira? Cara, beleza, vou conseguir na terça-feira então. Mas como é que funciona isso, Sosa? Me adianta um pouco aqui pelo telefone. Meu irmão, agora eu não consigo. Estou com as crianças aqui em casa, estou com pressa e aí eu não consigo te falar. Sem falar que o projeto ele é muito visual. Que você analisasse com calma, com carinho e que você realmente visse prestando muita atenção. Em 30 minutos a gente resolve isso. Terça-feira às 19h, um pouquinho antes eu te mando o link e a gente conecta. Valeu, meu irmão. Um abraço. Acabou. Acabou. Gerei curiosidade, fiz o convite, não demonstrei desespero. Tem gente que vai fazer o convite e parece que está mendigando um... Ai, por favor. Por favor, conecta. Ah, eu preciso. Não é. Gente, entenda, você tem a oportunidade. Você tem a oportunidade. As pessoas precisam de você. Não é você que precisa delas. Na hora que vira essa chave, muda tudo. No início, a gente fica muito desesperado por ter resultado e aí a gente fica agoniado. A gente queima contato por isso, porque a gente fica louco. Ai, por favor, cara, conecta na conferência. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ninguém gosta de fazer negócio com gente desesperada. Ninguém gosta de fazer negócio com gente que está precisando. Eu brinco que, assim, o convite, você tem que ter postura. Essa postura, ela é tão grande, mas tão grande, que ela vira quase uma arrogância. Quase, tá? Não deixe ultrapassar essa linha tênue para virar arrogância. mas ela é quase isso. De tanto que você tem, assim, ó, certeza que você tem uma oportunidade. Você tem que ter certeza. A pessoa tem que sentir na tua voz, tem que sentir no brilho do teu olho que você está dando para ela uma oportunidade e que você não precisa dela. E adivinha, você não precisa mesmo. Você não precisa mesmo dela. Claro, você não vai ser grosso com a pessoa, mas ela tem que sentir que você não precisa dela. Quer saber por que você não precisa? Vou te dar um exemplo. Quando eu vim para a Lúcia e Lúcia, eu convidei algumas pessoas que me disseram não, Sousa, não vai dar certo. E realmente não deu para elas que não entraram. Para mim, deu certo. Então, assim, a pessoa achou que eu precisava dela. Falou, ah, não, Sousa, você não vai conseguir ter resultado aí porque eu não vou, porque a minha equipe não vai. Ah, Sousa, você vai ficar a ver navios. É verdade. Eu vou estar no cruzeiro, né, da Lúcia e Lúcia vendo vários navios lá, né? Então, assim, a pessoa, ela tem que sentir que você não precisa dela. Entendeu? É assim que funciona. Não precisa. Mas você está dando uma oportunidade para ela, tá? E lembra, convite é você gerar curiosidade. A pessoa tem que ficar agoniada para saber o que é esse negócio. Mas você vai falar na hora que você quiser. Tem gente que queima contato porque já faz o convite, aí às vezes a pessoa está afim, né? Aí você já sai na hora, ali no Uber mesmo. Ah, cara, é um negócio muito bom. Aí você vai cadastrar dois e aí esses dois depois tem o transbordo. aí você vai e tem o negócio do binário, né? Aí entra com um pacote profissional que é 30%. Cara, o cara não entendeu nada. O cara não entendeu nada. Está com pressa? No máximo é produto. No máximo você vai falar do produto. Cara, tem o colágeno. Se você quiser, eu te mando um material, te mando um catálogo. Inclusive, eu tenho um aqui na minha mochila, eu tenho um no carro. Se você quiser experimentar, já leva um colágeno agora e vai experimentar o produto. Uma excelente maneira de convidar pessoas é vender produto. Como assim, Sousa, vender produto? Venda não é diferente de recrutar? Na minha opinião, é muito mais fácil recrutar alguém que já consumiu o produto. É muito mais fácil convidar alguém que já conhece o produto para conhecer o plano. Então, na minha opinião, para mim, cara, vender o produto é uma técnica de convite. eu estou gerando curiosidade, eu estou gerando interesse nessa pessoa para depois eu mostrar o plano para ela. Entende? Eu sou construtor de rede, então não é que eu não venda, mas a minha venda é estratégica para trazer a pessoa para o negócio. Tem gente que fala, Sousa, eu quero só vender, eu quero ficar vendendo o resto da vida para a pessoa e eu não quero cadastrar ela. Tudo bem, é uma opção sua, só que entenda que você também corre um risco. Qual é o risco? É que amanhã ou depois alguém cadastre essa pessoa. E aí você vai ficar sem a venda e sem o cadastro. Então, eu gosto de começar vendendo, mas depois partir para mostrar o plano, até porque é muito mais fácil recrutar, é muito mais fácil mostrar o plano para alguém que já consome o produto, certo? E inclusive, no contato frio, o produto é excelente para você fazer contato frio, para você ter novas pessoas para mostrar o plano, ok? Então, como eu falei, o convite é para gerar curiosidade, não é para mostrar o plano. Só que, obviamente, você vai chegar no momento de mostrar o plano. E agora, eu vou pedir para todo mundo aqui, eu vou abrir o microfone de todo mundo para saber quem sabe mostrar o plano. Brincadeira, brincadeira, mas agora bateu o pavor em muitas pessoas aqui. Agora, eu vi as carinhas de desespero em pessoas aqui que já estão há meses na empresa e que ainda não sabem mostrar o plano. acreditem, acreditem, tem gente assim que já está há meses e não sabe mostrar o plano. Tem gente aqui que não baixou ainda, não fez o download do PowerPoint de apresentação. Tem gente, acreditem ou não, tem pessoas aqui que não foram lá na aba materiais do back office e não fez o download do PDF. Nossa, sério que tem alguém assim? Cara, deve ter. Eu adoro ver as carinhas nesse momento, né? Ele está falando de mim. Mas assim, cara, por que eu estou te dizendo isso? Porque aprender a mostrar o plano é fundamental. É fundamental você aprender a mostrar o plano. Eu sei que tem apresentação online, mas entenda, o seu convidado, ele é convidado de quem? Meu ou o seu? Ele é seu. Ele quer sentir confiança em quem? Em você. Você pode ter a melhor empresa do mundo, os melhores produtos do mundo. Se o seu prospecto não confiar em você, ele não vai entrar. Ele tem que confiar em você. Talvez o principal quesito para ele entrar no negócio é confiança. Ele tem que sentir firmeza em você. A verdade é essa. E para mostrar o plano, você não precisa ser cientista nem matemático. Eu não sei quantos gramas de colágeno tem no Vitai. Acredite ou não, eu não sei quantos gramas. eu não sei direito nem quantos scoops tem que usar. Eu não sei explicar o bônus unilevel. Eu não sei as porcentagens. Eu preciso olhar o material porque eu não sei de cabeça. Caramba, Sousa, mas você é Royal Black Diamond e você não sabe quantos gramas de shake vem no pote? adivinha, eu não sei. Eu não sei. Eu preciso ler. Eu preciso olhar. Você não precisa ser cientista, você não precisa ser da área médica, você não precisa ser matemático para entender os cálculos, mas você tem que saber onde buscar informação. E mais importante, você tem que transmitir confiança para a pessoa quando você está falando. Você tem que transmitir credibilidade para a pessoa quando você está falando. O mais importante é ter brilho no olho. Sabe o que cadastra? Brilho no olho. A pessoa tem que olhar para você e sentir caramba, ela vai mesmo, eu quero ir junto com ela. É isso. A pessoa tem que sentir confiança. A pessoa tem que sentir confiança para você. Então, quando você for fazer uma apresentação, seja simples, seja objetivo, tem gente que quer passar todas as informações nutricionais de todos os produtos, não adianta, a pessoa não vai gravar essas informações, ela não vai absorver muita informação. Tem que ser simples, objetivo. Muitas vezes, ela vai te fazer perguntas e tal, beleza, aí você vai, responde, mas não adianta você querer complicar demais, porque a maioria das pessoas, elas não entendem o plano. E saiba, o plano, ele não é para ser entendido, o plano, ele é para ser sentido. Grava isso, as pessoas não precisam entender o plano, elas precisam sentir. Ela tem que sentir que ela vai conseguir. Essa é a principal pergunta que a pessoa se faz na cabeça dela quando está assistindo a apresentação. Será que eu consigo fazer isso? Se você conseguir responder de maneira positiva, ela vai entrar. Se você não conseguir transmitir isso, ela não vai entrar. Então, entenda, o ponto principal é ele se identificar. Por isso que eu sempre falo que na apresentação do plano, tem um ponto que muitas pessoas negligenciam, que é saber contar a sua história. Tem gente que já começa a apresentação, então essa aqui é a Lúcia e Lúcia, Emerson Ventura, Luciana, eles começaram, Lúcia e Lúcia, porque é a Luciana, é declaração de amor para a empresa, aí tem os produtos e tal. Não, calma. Qual é a parte mais importante da apresentação? Então, meu nome é Francisco Sousa, estou nesse negócio aqui já faz alguns meses, e o que me chamou a atenção nesse negócio? Eu estava muito insatisfeito com os resultados que eu estava tendo, e quando eu conheci esse negócio, eu me identifiquei muito com alguns produtos, eu percebi que tem uma demanda muito forte desses produtos, e eu percebi que a empresa está num momento muito bom, porque praticamente ninguém conhece a empresa, então eu me identifiquei com os produtos e falei, por que não também fazer negócio? Hoje em dia, as pessoas precisam de uma segunda fonte de renda, a pandemia mostrou isso para a gente, é importante diversificar. Então, o que eu estou fazendo? Eu não estou falando de Lúcia e Lúcia, eu estou falando de mim, eu estou contando a minha história e eu estou despertando na pessoa gatilhos de identificação. Eu estou fazendo ela pensar, eu também, eu também, eu também. Vocês estão me ouvindo bem aí ou não? Apareceu um aviso que a minha conexão está instável. Beleza? Tá bom. Qualquer coisa vocês me avisem aqui. Então, é importante a pessoa se identificar, ela falar, nossa, isso fez sentido para mim. Caramba, é verdade. Nossa, é isso aí. Entenda, quando uma pessoa compra uma ferramenta, por exemplo, para a sua casa, uma furadeira, o que ela quer? Ela quer uma furadeira? Não. Ela quer fazer um buraco na parede. A furadeira, ela é só a ferramenta que ela está usando para isso. Entenda isso. Isso não é sobre furadeiras, isso não é sobre ferramenta, tá? É sobre a pessoa entender que a Lúcia e Lúcia é apenas a ferramenta que ela vai usar para ter a transformação na vida dela. Na hora que você entender isso, muda o game. Tem gente que fala da Lúcia e Lúcia, porque a Lúcia e Lúcia é incrível, porque a Lúcia e Lúcia é isso, porque a Lúcia... Entenda, não é sobre a Lúcia e Lúcia, é sobre a transformação na vida dela. A Lúcia e Lúcia é apenas a ferramenta. Na hora que você entender isso, muda o jogo. Você tem que... Lembra aquele filme O Lobo de Wall Street, quando ele vai vender a caneta? Aliás, eu preciso mostrar isso para vocês. Cadê minha caneta? Sumiu minha caneta, gente. Está aqui dentro. Pelo amor de Deus, um presente caro desse aqui não pode sumir. Olha que presente a Lúcia e Lúcia deu. Uma caneta Montblanc. Uma caneta Montblanc. Gente, isso aqui eu estou alucinado. foi esse presente. E lembra do filme O Lobo de Wall Street? Quando ele vai vender a caneta, o que ele fala? Me venda essa caneta. Aí o cara começa a falar, essa caneta é Montblanc, essa caneta é isso, ela é esferográfica, ela tem a tinta, não sei o quê. É assim que se vende a caneta? Não. Como é que se vende a caneta? O cara fala assim, assina esse papel para mim. Ah, mas eu não tenho caneta. Está aqui, eu te vendo uma. É assim que se vende a caneta. baseado na necessidade da pessoa. Então entenda, se você quer vender Lúcia e Lúcia, não adianta você falar de Lúcia e Lúcia. Você tem que falar do que que essa pessoa precisa e qual que é o remédio para a dor dela, Lúcia e Lúcia. Entendeu? Quando você vai no médico e o médico, a primeira pergunta que ele te faz, o que que você está sentindo? O que que você está sentindo? Não adianta ele sair receitando qualquer remédio, ele precisa saber o que que você está sentindo. Da mesma maneira quando você vai mostrar o plano, você tem que saber qual é o problema da pessoa. Ah, essa pessoa não tem tempo, essa pessoa não tem dinheiro, essa pessoa não viaja, não tem estilo de vida, não tira férias, não tem tempo para a família, sei lá. No momento que você sabe a dor, você oferece o remédio. Qual é o remédio? Lúcia e Lúcia. Da mesma maneira, tem pessoas que querem vender produto falando bem do produto. Entenda, a pessoa não quer comprar o produto. A mulher, ela não quer comprar o Vitae, ela quer eliminar a celulite. Entendeu? O Vitae, o colágeno, ele é só a ferramenta que ela vai usar para isso. Entenda, o produto e a empresa, eles são a ferramenta que a pessoa usa para atingir a transformação na vida dela. Entenda que a apresentação do plano não se trata sobre a empresa, os produtos. Não estou dizendo que você também não deve estudar. Não entendam errado. É importante você baixar o material, treina, treina com a sua equipe, treina para você mesmo, baixa o Zoom, compartilha a tela e treina a sua apresentação. Assiste de novo para você ver onde você está errando. Isso é muito importante. Mas entenda que o plano, ele é para ser sentido. É para a pessoa entender, falar, caramba, eu vi aí a transformação da minha vida. É isso que a pessoa precisa se identificar quando ela assiste o plano. certo? Então vamos lá. Depois de você mostrar o plano, entenda, qual é o objetivo de mostrar o plano, gente? Ah, é fazer um amigo. Ah, é fazer a pessoa, né? Virar um fã da Lucy Lucy. Não. qual é o objetivo de mostrar o plano? O objetivo de mostrar o plano é cadastrar, meu amigo. Não tenha vergonha de dizer. O objetivo de mostrar o plano é cadastrar. Tem gente que mostra o plano. Ah, beleza, a gente vai se falando. Ah, para. A gente vai se falando, não, né? A gente toma um cafezinho semana que vem. Pô, pelo amor de Deus. Você já foi, fez a lista, convidou, mostrou o plano, a gente vai se falando. Pô, mostrou o plano, cadastra, meu irmão. Mostrou o plano, é para cadastrar. Ó, entenda uma coisa. Entenda uma coisa muito importante. Quando terminou o plano, você tem que partir do pressuposto que vai cadastrar. Não existe outra chance. Vai cadastrar. É para isso que você está mostrando o plano. Tem gente que mostra o plano e, ah, não sei se você entendeu bem, e você está chamando a pessoa de burra se você está falando isso. Não, pô. Mostrou o plano, cadastra. Mostrou o plano, terminou a apresentação, abre o sistema e já vai cadastrar. Coloca o teu link de cadastro, já tem que ter nos seus favoritos, lá no teu Google Chrome, já tem que ter ali, favoritos, cadastrar Lucy Lucy, que é o teu link. Sabe pegar o teu link lá no teu dashboard, na tua página inicial do teu back office? Tem o link de indicação. Clica ali. Aquele é o teu link. Quando você for cadastrar alguém, você vai colocar naquele link ali. Já vai direto. Ah, a pessoa quer se cadastrar sozinha, ela não quer me passar os dados. Manda aquele link. Por quê? Qual é o objetivo de mostrar o plano? É cadastrar. Tem gente que faz uma reunião à noite e marca para o dia seguinte. Gente, café se toma quente. Café se toma quente. Mostrou o plano, não é para deixar para o dia seguinte. Mostrou o plano, é cadastrar. Terminou a apresentação, você já conecta na hora no Zoom ou faz um FaceTime ou liga para o seu prospecto. O melhor é o Zoom, porque você já faz o cadastro junto com ele. Compartilha a tela do seu computador, já abre a tela de cadastro e já começa. Poxa, Sousa, mas ele nem me disse que ele quer cadastrar. Então, você está dizendo que tem chance dele não cadastrar? Para mim, não tem nem chance. Sabe por que eu cadastro tanto? Porque na minha cabeça, quando eu mostro o plano, não tem a menor chance dele não cadastrar. É por isso que eu cadastro tanto. Não tem chance de dar errado. Entende? Você muitas vezes perde cadastro porque você deixa a decisão na mão do seu convidado. Você deixa ele decidir. Gente, está na biografia do Steve Jobs, um dos maiores gênios das últimas décadas aí, o criador da Apple. Sabe o que o Steve Jobs dizia quando ele criou o iPhone? ele falava o seguinte, o ser humano não sabe o que quer até que você diga para ele. Olha que frase poderosa, o ser humano não sabe o que quer até que você diga a ele. Ou seja, se você mostrar o plano, você já tem que ir para cadastrar. Não tem que falar, ah, não, quando você quiser, aí você me manda os dados. Não, 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 não. Gente, quando eu era criança, minha mãe me deu um brinquedo chamado Pula Pirata. quem teve um Pula Pirata quando era criança? Aquele barrilzinho cheio das espadinhas. Botava o Pula Pirata ali, o Piratinha dentro e ia espetando, né? Cara, e às vezes o Pirata não pulava, né? Eu brinco que assim, mostrar o plano, terminei, cara, eu vou espetando, eu já vou cadastrando. Ah, se o cara pular, pulou, beleza. Pulou, tudo bem, agora eu vou tratar a objeção. O que é pular? É dar uma objeção. Aí eu vou tratar a objeção. Mas se não tem objeção, eu já vou cadastrando. Tem gente que antecipa a objeção. O teu convidado nem falou nada de pirâmide, você já tá explicando. Ó, só que isso aqui não é pirâmide, tá? Isso aqui é um negócio de marketing. O cara nem sabia, nem tinha perguntado nada, ele não tinha nem dúvida. Você já acabou de plantar uma dúvida na cabeça dele. O cara nem tinha perguntado nada. Não antecipe problema, não antecipe objeção. Terminou a apresentação, sabe o que que eu falo? A minha técnica de fechamento é assim, ó. Deixa eu te mostrar como é que funciona. Essa é a minha frase do fechamento. Terminou a apresentação, deixa eu te mostrar como é que funciona. Eu já abro o sistema e começo a cadastrar. Sousa, mas as pessoas cadastram? Surpreendentemente, pra você, muitos cadastram. Sem objeção nenhuma, sem problema nenhum. Talvez a pessoa vai falar assim, Sousa, mas é que eu tô sem meu cartão. Ah, mas eu tô sem dinheiro. Ah, tudo bem, objeção. Eu já sei que a objeção pode vir. E eu já sei quais são as objeções. As objeções sempre giram em torno de não tenho dinheiro, não tenho tempo, não sei se é pra mim, isso é pirâmide. Eu já sei quais são as objeções. E eu vou tratar as objeções, sempre usando a mesma técnica. Qual é a técnica que eu uso pra tratar objeções? Eu sei como você se sente. Ah, sim, eu sei como você se sente. Eu também pensei assim. Só que aí eu percebi que... Pronto. Por exemplo, eu, quando conheci marketing de rede a primeira vez, eu achava que era tudo pirâmide. Eu não sabia a diferença. Então, quando a pessoa me diz, ah, mas isso é aquelas coisas de pirâmide? Ah, eu sei como você se sente, eu também pensei assim. Eu também achava que essas coisas eram tudo pirâmide. Só que aí eu fui estudar um pouco a respeito e eu descobri que existe o marketing de relacionamento sério, que tem produtos, é um negócio sustentável, e existem as pirâmides financeiras. Pirâmide financeira não tem produto, não é sustentável, é um negócio que é feito para quebrar. Inclusive, é crime no Brasil, é crime contra a economia popular, é estelionato. A pessoa fala, nossa, não sabia. Então, você já sabe quais são as objeções, é só você saber tratar elas. Sabe? Ah, eu não tenho tempo. Cara, eu sei como você se sente. Eu, quando vi isso pela primeira vez, eu também pensei, pô, não tenho tempo, eu trabalhava de sete da manhã até nove da noite nos treinamentos que eu fazia, antes na minha profissão. Só que aí eu parei para pensar que, cara, se eu não tenho tempo hoje, eu preciso fazer algo diferente para que um dia eu tenha tempo. E foi aí que eu encaixei esse negócio na minha vida. Às vezes no intervalo do almoço, às vezes depois do jantar, eu comecei a encontrar tempo, e alguns meses depois, eu já tinha mais liberdade, e aí eu podia ter mais tempo e qualidade de vida. Pronto, contornei a objeção. Ah, eu não tenho dinheiro. cara, talvez não seja o seu exemplo. Aí você vai usar um exemplo de terceiros. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho cartão. Cara, eu sei como você se sente, porque eu estava falando com uma pessoa da minha equipe, o Joãozinho, e o Joãozinho também, ele estava sem cartão. Olha o que ele fez. Ele falou com uma amiga dela que tinha um cartão, e essa amiga pôde emprestar o cartão para ele. O que ele fez? Ele parcelou em dez vezes o pacote maior, que é o que você quer, sem juros, está uma promoção agora. E a primeira parcela era duzentos e sessenta reais. O que ele fez? Ele pegou os produtos, vendeu dois colágenos, antes de chegar a primeira fatura, ele já tinha o dinheiro para pagar a primeira parcela. Pronto, contornei a objeção. Objeção não é um problema. A objeção, o seu convidado está dizendo, olha, só falta isso para eu cadastrar. Só falta isso. Entendeu? E muitas vezes a objeção nem é aquela. Muitas vezes ele está colocando a objeção, só que a verdadeira objeção é eu tenho medo. 90% das vezes a objeção verdadeira não é a que ele está falando. A objeção verdadeira é eu tenho medo. Então é importante você tirar o medo da frente. Como que você tira o medo da frente? Monta um planejamento com a pessoa. Mostra como é que é o caminho. Mostra para ela, olha, Karina, eu sei como você se sente. No início um negócio novo é diferente, é assim mesmo. Mas entenda, nós temos todo um suporte todos os dias de segunda a quinta. Tem treinamento, tem apresentação online todas as noites. Se você está na mesma cidade da pessoa, você pode falar, vamos tomar um café com os prospectos, eu vou te ajudar, eu vou fazer as primeiras apresentações junto com você. Eu vou te ajudar nas dinâmicas de vendas para que você possa vender o seu pacote inicial e recuperar o seu investimento com lucro. Então você vai mostrando, vai dando as informações para ela. Ai, Sosa, mas mesmo assim ela não cadastrou. Tudo bem, normal. O Eric Worre fala no livro GoPro que em média são seis contatos até a pessoa cadastrar. Em média são seis exposições até a pessoa cadastrar. Por que você faz um, dois contatos e a pessoa não cadastrou e você já desiste do teu prospecto? Você já desiste dela. Talvez você esteja perdendo diamantes na sua equipe. Por quê? Porque você está desistindo muito rápido do seu prospecto. Você está desistindo rápido demais. Tem pessoas que levam um mês para cadastrar. Tem pessoas que levam seis meses para cadastrar. O meu recorde foi sete anos de follow-up até uma pessoa cadastrar. Sete anos acompanhando a pessoa, tirando dúvida, mandando material até um dia ela cadastrar. Olha a Denise falando. Ontem cadastrou uma prospecta de quase dois anos atrás. Quase dois anos atrás. Dois anos de acompanhamento. muito importante quando você estiver fazendo acompanhamento, não transforme um não temporário em um não definitivo. O que é transformar um não temporário em um não definitivo? É você ser chato com a pessoa. É você ser aquela pessoa assim que queima o relacionamento. Ah, você acha que a pirâmide é burro? Você não entendeu? Você é estúpido mesmo? Pô, aí não. A pessoa vai querer entrar com você? Óbvio que não. Você está quebrando todo o relacionamento, entendeu? Entenda, você como um consultor, como consultora, a sua missão é educar as pessoas. Você é pago pra educar. Nós somos professores, professoras, que estamos educando uma nova geração de empreendedores. Enquanto você não compreender isso, você vai perder pessoas. E educar exige paciência. Quem tem filho sabe disso. Você tem que ter paciência. Não pode... Ah, meu filho não quer comer. Vai comer. Enfia a goela abaixo. Não é assim. Você, às vezes, vai ter que fazer um aviãozinho, vai ter que contar uma historinha, até ele entender a importância dele comer, entendeu? É a mesma coisa. O seu prospecto é uma criança que ainda não sabe falar, não sabe caminhar, não sabe nem engatinhar. Você já sabe, mas você acha que ele tem que saber o mesmo que você? Não. Você já está dentro do negócio, mas o seu prospecto ainda não está dentro do negócio. Ele não tem o mesmo nível de entendimento que você tem. não analise o mundo pela sua ótica com os seus óculos. enxergue o mundo com os olhos das outras pessoas. Entenda, ele está vendo pela primeira vez, ele está conhecendo agora, vai com calma. Mas siga um processo, siga um processo de follow-up. Por exemplo, você mandar para ele o PDF do livro Negócio do Século XXI. Ah, você já tentou todas as técnicas, não deu certo, vou te mandar esse livro, Acredite em você, gostei do merchan que a Sâmela fez, Acredite em você, né? Francisco Sousa, disponível na Amazon ou também comigo direto, você recebe na sua casa autografado. Se esse treinamento fez sentido, está fazendo sentido para você, né? Mas vamos lá, simplifique, mostre o caminho, transmita segurança, segurança, é isso aí. Denise já me deu uma maionese vencida, mas agora pelo menos está fazendo uma propaganda do meu livro, é isso aí. Ou seja, transmita segurança para a pessoa, a pessoa tem que sentir segurança em você, tá? Se ela sentir que você só quer cadastrar ela pelo dinheiro e vai abandonar ela, já era, ela não quer. Ela vai até entrar com outra pessoa, muitas vezes, gostou do negócio, mas vai entrar com outra pessoa, não com você, tá? Legal, Sousa, cadastrei, ou continuo no follow-up, legal, aconselhamento, o que é isso? Tem pessoas que nunca para para analisar como está o seu negócio. Não confunda persistência com teimosia. Tem gente que fala assim, não, me disseram que se eu ficar 10 anos, uma hora vai dar certo. Olha, realmente, o tempo é um fator fundamental, mas não adianta ficar a sua vida inteira errando, errando e errando. Não confunda persistência com teimosia. Se você está batendo a cabeça na parede e tem uma porta do lado e é só girar maçaneta, pelo amor de Deus, sabe? Para para analisar o teu negócio. Eu gosto de fazer balanço semanal. Normalmente, domingo, é um dia que o nosso negócio dá uma esfriada. Eu gosto de parar, abrir meu back office, dar uma analisada, olhar minhas linhas, quais que estão trabalhando, qual que deu uma sumida. Às vezes, a pessoa sumiu porque aconteceu um problema na família dela, porque, sei lá, teve um problema de saúde, ela deu uma afastada, tudo bem, mas eu mando uma mensagem, mando um oi, fala, fala, Sâmela, como é que estão as coisas? Tudo bem? Vou trocar uma ideia, vou conversar, entendeu? Mas você tem que estar todo momento fazendo um balanço, dando uma olhada no teu negócio. Lembra? É um negócio. É um negócio. Tá? Faça uma análise financeira. Ah, o meu investimento foi X esse mês, eu já recuperei tanto, preciso focar nas vendas. Tem gente que compra, não vende ou vende, gasta o dinheiro da venda pra pagar as contas de casa e não, ah, eu não tenho dinheiro pra pagar o cartão, esse negócio não tá dando certo. Quando alguém chega pra mim e fala, ah, meu negócio não tá dando certo, eu tô sem dinheiro, eu falo, então me mostra teus produtos. Pô, se você tá sem dinheiro, você deve estar com os produtos ainda, não vendeu nada, né? Não, eu já vendi tudo. Ué, então cadê esse dinheiro da venda? Ah, é que eu troquei de celular, eu peguei o iPhone 15 agora. Ah, mas é ferramenta de trabalho, né? Eu adoro as desculpas que a pessoa dá. Ah, mas é ferramenta de trabalho. Ah, para, eu tô aqui com 11 Pro Max, eu não troco isso aqui, enquanto ele não me abandonar, eu não abandono ele. Eu era, eu era besta assim, eu gostava de, lançou iPhone novo, eu vou trocar. Que besteira, ficar lá, eu sei que tem vendedor de iPhone aqui, tá? Eu sei que tem vendedor de iPhone na sala, mas enfim, é, pense de maneira inteligente o teu negócio, faça um balanço financeiro, saiba trabalhar, de maneira inteligente o teu negócio, tá? Tem pessoas que às vezes entra o dinheiro da venda, não paga a fatura do cartão, gasta tudo em outra coisa e vem, ah, eu vou sair desse negócio que não dá dinheiro. Ué, mas cadê o teu dinheiro? Gastou tudo comprando besteira? Aí também não dá, entendeu? Saiba que é um negócio, tem receitas e despesas, é muito importante você ter um planejamento. Ah, Sosta, mas eu não tô conseguindo. aconselhe-se com o seu upline. Mais uma vez vou repetir, peça ajuda, peça ajuda. Tá difícil? Peça ajuda, peça mentoria. Uma mentoria como essa, gente, na boa, não é querer puxar a sardinha, mas quem já participou de treinamentos online, quem já comprou cursos online, hoje em dia tá na moda o marketing digital e eu gosto, eu inclusive tenho produto digital, tenho cursos de vendas, tenho livro, tenho um monte de coisa, mas na boa, uma mentoria como essa, de uma hora e meia, aí fora, as pessoas pagariam milhares de dólares pra ter uma mentoria como essa. Milhares. Pra ter um momento de foco, atenção. E você tá aqui e muitas vezes a pessoa, ai não, mas tá difícil. Calma, cadê você na mentoria? Cadê você no treinamento? Cadê você assistindo o vídeo da Nexus? Cadê você pedindo ajuda, conversando com o seu upline? Eu não consigo fazer uma mentoria individual com todas as pessoas da minha equipe, eu não tenho tempo pra isso. Mas eu falo com a pessoa assim, ah, você quer meu tempo? Beleza, você já assistiu os vídeos? Você já assistiu os vídeos da Nexus? Ah, não, não assisti. Eu falo, então é uma etapa, primeiro você tem que assistir os vídeos. Ah, Sousa, posso te ligar? Às vezes eu não consigo atender, me manda um WhatsApp, me manda um áudio, me manda um texto. Eu sou muito difícil pra atender telefone, porque eu normalmente tô fazendo cinco coisas ao mesmo tempo. Então eu não consigo atender o telefone. tem gente da minha equipe, os veinho, né, Léo? Tem um pessoal novo aí, os veinho gostam de falar. Eu quero falar no telefone. Não, me manda mensagem, me manda WhatsApp, me manda áudio, entendeu? Então por quê? Porque no WhatsApp, no áudio, eu consigo fazer três, quatro coisas ao mesmo tempo. Eu consigo dedicar mais atenção pra mais pessoas. Não é por mal, não é por não querer, é porque realmente o tempo é limitado. mas peça ajuda, peça ajuda, sabe? E quando você for pedir ajuda, peça ajuda de maneira simples. Como assim, de maneira simples, Sousa? Vou te dar um exemplo. Ah, meu pedido tá atrasado, já faz 20 dias que não chega. E como é que eu vou adivinhar o número do teu pedido, teu login, quando é que você compra? Eu não consigo. Já a Lucy Lucy inventa vários produtos incríveis, mas ainda não inventou a bola de cristal. você tem que mandar a informação completa. O que que eu falo pra minha equipe? Cara, manda um texto em um parágrafo que eu possa encaminhar o seu texto, um parágrafo dizendo o seu login, não precisa a senha, mas o seu login, o número do pedido e o que que aconteceu. É uma maneira simples de você se comunicar. Ah, eu sou a Sâmela Galdino, pedido no 1, 2, 3, 4, 5, fiz uma compra no dia 11, estava previsto pra chegar em 3 dias, hoje é dia 20 e não chegou. Perfeito! Eu consigo entender tudo o que aconteceu através desse áudio, por exemplo, desse texto, né? Então, às vezes, a pessoa, assim, não, ah, essa empresa não funciona porque não dá certo. Tá, mas o que que aconteceu? Tenha uma boa comunicação. Se você, entenda, se você quer que o seu líder te ajude, você tem que ter uma boa comunicação. Você não pode ser o tipo de pessoa que reclama sem focar na solução. Você não pode ser o tipo de pessoa que gosta só de esbravejar, soltar sua raiva e não foca no que que tá errado que pode melhorar, tá? Então, entenda, se tem mais pessoas tendo resultado e você não, você tá fazendo alguma coisa de errado. Simples assim. Eu poderia dar voltas aqui, dar giro, mas eu tô falando a real. Ah, se não tem ninguém crescendo na empresa, beleza, realmente aí a ferramenta deve tá errada, né? Que nem tem umas empresas por aí que ninguém cresce, mas enfim, vamos voltar pro foco aqui. Se agora, se tem um monte de gente crescendo aqui, um monte de gente batendo título, pessoas que nunca tiveram resultado em nada, saindo do zero, você não tá conseguindo, é alguma coisa que tem que ajustar no seu trabalho. E não tem problema nenhum você ser humilde o suficiente pra reconhecer isso, fazer um alinhamento com o seu líder, com a sua líder, com o seu upline, corrigir os pontos e você começar a ter mais resultado. Beleza? Tô encerrando aqui, vamos pro último passo que é a duplicação. Sousa, já entendi tudo. Já entendi tudo. Vou pegar o conhecimento e agora eu vou fazer. Beleza, você vai fazer, mas e a sua equipe? E a sua equipe? Entenda, nem todos têm a mesma iniciativa que você. Só de você estar conectado aqui ao vivo, você já é uma pessoa diferenciada. Você tem iniciativa, você tem proatividade, você é uma pessoa que entende o compromisso de estar online, de aprender, de colocar em prática, show. Mas será que as pessoas da sua equipe também são assim? Muitas até são, mas ainda não se descobriram. É aquela flor que ainda não floresceu, não desabrochou, ainda não entendeu a importância de estar nos treinamentos. Então duplique, duplique pras pessoas. Algumas pessoas são mais dinâmicas, outras são mais acomodadas. Nem todos são igual a você. O nosso negócio ele é maravilhoso, sabe por quê? Porque ele é plural. ele é incrível, o nosso negócio. Porque tem de tudo, tem todo tipo de gente. Tem o novinho, tem o mais velhinho, tem o homem, tem a mulher, tem de tudo aqui no nosso negócio. Tem de tudo. E você tem, você como líder, você tem que saber passear em todos os perfis. Tem gente que se irrita quando a pessoa não é, ah, ela não é do jeito que eu sou. Calma, o nosso negócio é plural. Tem de tudo. Tem de tudo aqui. E que bom que tem, né? Que bom que o nosso negócio é plural. Então é importante você duplicar os materiais. Quando tem uma conferência, duplica, ensina. Terminou a gravação, manda uma mensagem no privado. Ah, Sousa, mas eu não tenho quase ninguém na minha equipe, só tenho dois. Cara, tem uma grande vantagem de você ter poucas pessoas na sua equipe. Sabe qual é a vantagem? Que você pode dar mais atenção para eles. Quando tua equipe crescer muito, você não vai mais ter tempo de dar atenção para todo mundo. Então se você tem duas pessoas, não tem desculpa que você me dê que não pode dar uma atenção para eles, fazer uma conferência só com eles. Tem gente que tem meia dúzia de gente na equipe e não dá atenção para a equipe? Pô! Pô! Sabe? Dá atenção, pega as tuas linhas principais, as tuas pontas de lança, faz um alinhamento com eles, explica para eles a importância da Nexus. Tem gente que fala, a Nexus é ego do Sousa? Não é ego. Gente, vocês não têm noção da chatice que é muitas vezes, você tem que parar a tua atividade pessoal para fazer uma conferência, para fazer um treinamento. Muitas vezes você tem que parar a tua produtividade. Eu sei que eu poderia estar cadastrando mais pessoas, eu poderia estar sendo mais produtivo no meu login se eu não estivesse conectando o sistema. Mas eu sei que sem sistema, ninguém vai crescer no longo prazo aqui. Ninguém aqui cresce no longo prazo. Por quê? Porque tem que ter duplicação de processo. Entenda, ninguém aqui é bom no individual, ninguém é tão bom quanto um time bom. Um time, uma família, é muito mais forte do que uma individualidade, uma pessoa. É que nem aquele time de futebol, tem um craque de bola. Beleza, mas o time são 11, não adianta um craque de bola. Ele não vai resolver sozinho. Precisa estar o time jogando. Quantas vezes você já viu um campeonato que tem as individualidades? Eu pego o exemplo da seleção brasileira. Individualidades incríveis, mas e o coletivo? E o coletivo? Cadê? Você tem que ter um coletivo, né? Pega o exemplo lá, a Argentina foi campeã do mundo, os caras jogavam um coletivo muito forte e além disso tinha individualidades. É aí que você vê um time muito forte. Quando joga no coletivo, mas também tem individualidades muito fortes. Então isso que você realmente forma um time vencedor. Então participe dos treinamentos. Participe de todos. Ah, isso ouça, mas às vezes não dá. Assiste a gravação. Assistiu a gravação? Posta foto no grupo você assistindo. Hoje é importante demais você tirar uma foto aqui e postar no grupo que você assistiu. Sabe por quê? Porque o óbvio tem que ser dito e é o poder do exemplo. Você tem que mostrar para a sua equipe que você estava online. Você tem que mostrar para o seu time que você está no sistema para que eles entendam a importância do sistema. Você tem que ser o exemplo. Você tem que ser o exemplo. Lembra, o seu time vai fazer o que você faz. Eu tenho sempre uma meta. Nem sempre eu consigo, mas a minha meta é ser a melhor pessoa do meu time. Essa é a minha meta, sempre. Eu quero ser o melhor distribuidor da minha equipe. Eu sempre fico pensando, se eu cadastrar pessoas que trabalham tanto quanto eu trabalho. Esse é o meu objetivo. Então você tem que ter isso. Participe dos treinamentos, capacite. Não entra na zona de conforto. Ah, bati Black Diamond agora, tá bom. Não, vamos para o próximo. Se eu, como Royal, não estou na zona de conforto, eu estou achando que eu estou trabalhando pouco. Essa semana eu fiquei agoniado, estava sem energia aqui por causa do furacão, do tornado. Isso é a concorrência mandando coisa, tentando nos derrubar, mas eu não consegui. Entendeu? Eu já estava agoniado que eu não estava podendo mostrar o plano, não estava podendo prospectar, não estava podendo conectar. Falei, cara, eu já estava louco aqui. Ai, Sousa, mas é porque na minha equipe o pessoal não sabe mostrar o plano, só eu sei. Beleza, no início você quer mostrar sozinho, mas treina eles para eles também saberem mostrar. Ensina eles e deixa é que nem um filho dando os primeiros passos. Se você achar que ele, ai não, eu vou carregar no colo porque senão ele vai cair, vai se machucar, ele nunca vai aprender a caminhar. Você tem que deixar ele cair um pouquinho também. Você tem que deixar ele machucar um pouquinho também, senão ele nunca vai aprender a caminhar. Você até carrega uma pessoa nos ombros, mas você não vai conseguir carregar dez pessoas. Ah, não, Sousa, na minha equipe eu tenho uma pessoa, então eu vou mostrar, só eu que mostro o plano. Tem gente que deixa o ego consumir. Ah, só eu que apresento, só eu que não sei o quê. Não, é lá. dá ênfase nas pessoas da sua equipe, ensina a eles. Sabe o que é o sonho? É você ter pessoas melhores que você. Isso é um sonho. Só que muitas vezes ela é melhor que você, mas ela não está conseguindo mostrar porque você quer fazer tudo, você quer ser o melhor de todos. Cara, deixa a pessoa fazer, entendeu? E lembra, seu time vai te copiar. Tenha sempre aquela meta de fazer bastante, fazer muito e mostra para o teu time. Outras coisas, dicas extras para a gente finalizar. tenha uma postura motivada e positiva. Não traga problemas particulares para o negócio. Soça, mas dê um problema aqui em casa agora, arranca a rabo aqui, dê um problemão. Tudo bem, todo mundo tem problema. Não estou menosprezando o teu problema, mas todo mundo tem problema. Se você deixar os teus problemas familiares, as tuas individualidades afetarem a tua equipe, sempre vai ter alguma outra coisa afetando, cara. Saiba separar as coisas. Saiba resolver questões particulares no particular. Não estou dizendo que você não vai ter amigos no negócio, que você não vai conversar e tal. Mas, pô, todo dia você entra em uma conferência desanimado porque tem um problema na sua vida? Pô, cara. Essa semana, ah, bateram no meu carro, eu vou entrar aqui triste? Cara, estou nem aí, o carro eu arrumo. Estou nem aí, entendeu? Resolvo. Ah, vai ficar triste? Vai ficar chateado? Por cinco minutos, passou. Não vai resolver o problema ficar chateado. Entendeu? Ah, eu estou sem dinheiro. Aí você vem para cá, você vem triste. Está sem dinheiro, você tem que estar aqui feliz para você cadastrar gente para caramba, vender produto para caramba e começar a ter dinheiro. Simples assim. A tua atitude vai determinar a sua altitude. O quão alto você vai voar no negócio. Você está com a atitude baixa, você vai dar voo baixo. Você está com a atitude alta, a energia alta, você vai dar voo alto aqui. Então, lembra disso, tá? Ah, sua nossa mata difícil. Lembra, você não é prejudicado pelo Espírito Santo que ele fica mandando desafio só para você. Cada rostinho que eu estou vendo aqui nessa conferência tem seus dramas particulares, tem seus desafios em casa, tem suas contas para pagar, tem seus desafios na família, tem doença de X ou Y. Todo mundo aqui tem problema, gente. E mais uma vez eu repito, eu não estou menosprezando o seu desafio. Eu estou dizendo que não é o que acontece. É o que você faz em relação ao que acontece. Tá? Outra coisa muito importante, leia e duplique bons livros. Ah, sua Samas tem conferência online, mas o poder do livro, ele é algo que muitas vezes é muito difícil de chegar nesse nível, tá? Então, duplique bons livros. A gente brinca, né, com Acredite em Você, com o meu livro. É muito importante, inclusive, o meu livro ou livros de pessoas do negócio. Por quê? Para para pensar. Um dia, a gente, o exemplo da Samela, que mostrou o livro ali. Se eu for fazer um evento em Campo Grande e a Samela está edificando o meu nome, você concorda que quando eu for lá fazer um evento, tem uma grande chance da sala lotar? Porque vai ter muita gente lá querendo me conhecer. Você entende isso? Não é só uma questão de ah, vou inflar o ego do Sousa. Não é por isso. É uma estratégia de negócio. Você está gerando interesse numa pessoa que vai estar lá fazendo um evento, você gera aquele interesse e você conecta mais pessoas na apresentação. Mas é óbvio que existem livros que são inclusive mais importantes para o negócio. Por exemplo, o Negócio do Século XXI. Ele é muito importante. É o livro de cabeceira de qualquer profissional de marketing, de relacionamento. Se você não leu esse livro, você ainda não cadastrou. Ainda não cadastrou. Você ainda não entrou no negócio. O Negócio do Século XXI. Ah, mas eu não gosto de ler livros. Não precisa gostar. Só leia. Não precisa gostar. Só leia. Tá? Ah, mas qual outro livro, Sousa? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. GoPro do Eric Worre. Eliane tá mostrando ali. Então, assim, cara, eu poderia citar vários livros. Vamos ficar nesses? Vamos ficar nesses? Um livro já é difícil da galera ler. Imagina se eu falar 20, 30 livros. Então, eu tô falando aqui dois ou três. Que é pra ficar fácil. Que é pra você realmente ler esses livros aí. Que são fundamentais. Leia. Mostra que você tá lendo. Duplica pra sua equipe. E pra encerrar, tem uma frase que eu adoro. Quando as pessoas me vêm falando e tal, as pessoas falam nossa, Sousa, você fala bem, desenvoltura e tal. Só que assim, eu sou um exemplo do quanto o marketing de relacionamento pode transformar a vida de alguém em vários aspectos. Em todos os aspectos. A gente fala de financeiro, a gente fala de viagens. Mas, o que você mais terá nesse negócio é o seu desenvolvimento pessoal. Quando o dinheiro não for mais um problema na sua vida, você talvez vai cair a ficha do quanto você se desenvolveu. Se você tá aqui dois, três, seis meses, para pra pensar quem você era seis meses atrás. E quem você é hoje. O quanto você já aprendeu. O quanto você já se desenvolveu. Quantas habilidades novas você já tem. Só que entenda que você não precisa ser incrível pra começar. Mas, você precisa começar pra ser incrível. Se um dia você quer ser uma pessoa admirada pelos outros, se um dia, vou pegar o meu exemplo, se um dia você quiser entrar numa sala e falar, caramba, nossa, eu tava agora na primeira convenção que eu fui da empresa. Não conhecia ninguém. O cara, nossa, eu sou, assina meu livro e tira uma foto e roia o Black Dime. Cara, mas por que que isso aconteceu? Porque alguns meses atrás eu comecei. Você não vai chegar um dia do nada e as pessoas vão reconhecer e falar, nossa, você é incrível. Não, até porque você não vai ser incrível do nada. Você vai ter que pagar o preço de ser incrível. Você vai ter que estar em treinamento, você vai ter que estar lendo livro, você vai ter que estar devorando materiais. Só que pra isso acontecer, você vai ter que começar. Você vai ter que fazer. E agora a gente tá aqui numa fogueira, né, de energia. Conferência é uma fogueira de energia. É muito top. Só que quando termina a conferência, daqui a um minuto, é você com você mesmo. É aí que a disciplina aparece. É aí que você tem que se policiar, tem que ter disciplina, tem que ter foco de fazer todos os dias o que você se propôs a fazer. Então eu desejo do fundo do meu coração que você tenha tomado uma decisão muito forte de que 2024 vai ser o teu ano. 2024 será o teu ano de você escrever a tua história. É muito legal aplaudir o sucesso dos outros. É muito legal, cara, ver as pessoas subindo no palco, reconhecer os títulos e tal. Mas sabe o que é bem legal também? É você também ser reconhecido, pô. É você também ter orgulho da tua história. No meu livro eu falo isso, todos os seres humanos são seres dotados de abundante potencial. O que diferencia pessoas que têm resultado das outras? É quem acredita no seu potencial e quem faz acontecer. Tem algumas pessoas que não acreditam em si. Você tem que acreditar em você. Você tem que fazer acontecer. Tudo nasce e morre com uma decisão. E não fazer nada também é uma decisão. Então eu espero que você hoje tenha tomado a decisão de fazer acontecer. E lembre-se, nós, no sistema de desenvolvimento pessoal Nexus, sempre estaremos dispostos a capacitar o maior número de pessoas. Eu entendo que o seu resultado no negócio é diretamente proporcional ao seu desenvolvimento como ser humano. Quanto mais habilidades, quanto mais você aprender, quanto mais você se capacitar, mais resultado você vai ter. Você não enxerga ninguém aqui na alta liderança que você vai ver nossa, como é que essa pessoa teve resultado? Ela não sabe nada? Não. Muito pelo contrário. Você fica pensando. Eu não sei se vocês já fizeram esse estudo, né? Mas eu, quando entrei no margem de relacionamento, eu comecei a estudar os cases de sucesso. E eu comecei a ver que cada um do seu jeito, algumas coisas se repetiam. Existia um padrão do sucesso. Existe um padrão. E se você perceber, são pessoas que têm vontade de crescer, têm vontade de aprender, estão sempre buscando aprender mais e mais e mais. E é pra isso que nós criamos o sistema Nexus. Pra você que não sabe, Nexus é uma palavra do latim que significa conexão. Por isso que, inclusive, o nosso símbolo são os dois elos, entrelaçados, porque é conexão. Mesmo em várias regiões do Brasil e do mundo, nós estamos conectados. E é muito importante que você mantenha essa conexão. Não vai funcionar se você se isolar. Você pode ser muito, mas muito, mas muito bom. Mas sozinho vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Existe uma grande chance de você desistir sozinho. Então, nunca perca essa conexão. Queira ou não, eu não sei como é que você se sente quando a gente termina com uma conferência dessa, mas eu saio renovado. Eu saio, cara, que top! Parece que eu estou me cadastrando agora, a energia vai lá no alto de novo. Cara, é assim. A gente estava numa convenção fim de semana passado e vou falar para vocês, a energia já tinha abaixado um pouco. Já tinha um pouco. Por quê? Porque é assim que funciona. Acontece isso. A gente está renovando a nossa energia. Renovando, renovando, renovando. E agora eu quero fazer uma foto com todos vocês para a gente encerrar o nosso treinamento. Vou interromper a gravação. você que assistiu a gravação, um abraço. E depois eu vou ficar aqui mais alguns minutos, mais 15 minutos para quem quiser tirar dúvidas, quem quiser receber o material só para quem assistiu ao vivo. Então você que está assistindo essa gravação, perdeu, perdeu. Te vejo na próxima ao vivo. Deixa eu interromper. a gravação.